O POLÊMICO DO PARÁ Não me mande embora, não estás teu amante Playboy Playboy Eu sou o seu homem, eu vim te buscar Vim te buscar Você vem comigo, por bem ou por mal Eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Mix Não me mande embora, não estás teu amante Eu sou o seu homem, eu vim te buscar Você vem comigo, por bem ou por mal Ou eu pego esses machos e quebro no pau Muito boa noite, portão da Amazônia Chegamos, hein bebê Sou eu que trabalho e pago sua bebida Tudo preparado aí, Jesus? Eu roubo a seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho direito Hoje nessa noite maravilhosa Rebendo os amigos e longas datas Coisa boa Eita, já que sudou Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha dor, mas não tinha do meu lado Bora começar, portal Chega, 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 chega Procura, procura Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Obrigado meus amigos particulares Estão chegando igual a gente E aí Jesus Fala bem Bruninho Funk Também igual a gente Fábio Souza Marcelinho E aí Marcelinho Tamo junto Eu não te tocaria Nunca Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Bora começar, bolsa, 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 bolsa Vem seu caçom, vem te ver se o caçom Vem seu caçom, vem te ver se o caçom Vem seu caçom, vem te ver se o caçom Vem seu caçom, vem te ver se o caçom Pra que ficar dando show, se minha positiva enciou, voltou pra casa cheia de sintomas de dor. O polêmico do Pará! Cheia de sintomas de dor. Cheia de sintomas de dor. A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte. E ai meu parceiro Richard, ta aqui com a agência bem pequeno brilhação. Meu parceiro Matheus, bora Martins, bora Martins. É resino viciano na Pará! Bora meu parceiro DJ Ingo, obrigado mano! São os rostos, viu? Pônica na 10, bebê! Jogê! Que a gente começa como de abraço, deixa de saque! Soro no menor, que tá de gosto no cinturitão! Soro no menor, que tá de gosto no cinturitão! Só, 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 só... Bola, ê, trisa, ê! Hoje a noite é de prazer, faz o que quiser fazer, pode até subir e descer. No papel, faz assim! Bola, ê, trisa, ê! Olha o que ela quer, minha mãe Deixa ela aquece, aquece Oh, bebê Te chamei pra vir pra minha barra O bagulho, o bagulho vai ser de ver Ela vai foder no modo hard Tá tudo, tá tudo Bora, minha galera do rock, chega a voz Vai brisa sem fazer a lade Tropa do show só tem medo Obrigado, meu parceiro Netinho Mix, amigo, a gente vai lá, DJ Estamos juntos Oh, menino noido Te chamei pra vir pra minha barra O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Hoje, muita coisa boa Os amigos aí compartilhando esse momento especial Pra essa galera, é um Natal sem fome Ela toma porradeiro de leve Toma, toma porradeiro de leve Se eu cair daqui é culpa tua, viu, Ivo? Toma, toma porradeiro de leve Bora meus meninos, tamo na área Unha Chaca a mulher Chaca a mulher Passa a porrada, a buceta na glock rajada Essa puta safada Playboy Passa a porrada, a buceta na glock rajada Essa puta safada Passa a porrada, a buceta na ponta da glock Olha a batida Fumagacendo daquele jeito E aí Bruninho Fumagacendo devagar Chaca a bagulho noida Aguardo o coração, pré-para aí GB Do you think you're better all alone Do you think you're better all alone Do you think you're better all alone Vamos tocar na KLZ, vem os seus automotivos, reduzido, bem na manha, bem na manha. Muito boa noite! Esse público maravilhoso que se encontra. Hoje no Mortar na Amazônia, a nossa festa solidária dá um sucesso. Graças ao nosso bom Deus, a diretoria, que fez uma super organização pra você custe no mamão. Nossa Adal Sem Fome, pra ajudar muitas crianças carentes a presente. Brinquedos aí! E você, 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 Hoje é o nosso convidado más que os VCA olhas. Pra ser, 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 PJ Henrique Playboy! Cheguei! 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 Bora, esse seu momento agora! O Playboy que vai socar E.tá' bagulho doido É o Henrique Playboy! Ele tá bagulho doido 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 O Bola mico chegou e o bagulho vai doidar Joga a mão pra cima que a pressão vai começar Começarrono Comeational 3, 3, 3 2, 3, 3, 3 Em精 Tudo vai se hiel pour FUEGO! Lá vai fogo! Quem fica parado vai levar ontar de gato Quem fica parado E cabe o playboy que tá tocando Pra ninguém ficar parado É o RT Playboy e ninguém fica parado Joga a mãozinha pra cima e grita Hey! 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 Mostra o bagulho e não! O quê que não quer? Caiu no meu papim De baixo vai se nessa porradão De baixo vai se nessa porradão De baixo vai se nessa porradão Então faz a posição Essa tá bom no teu bundão Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Bem viadinho ensino essa docinha Bem viadinho ensino essa docinha Olha o nome O Henrique Playboy vai te fazer uma... Por que menino? O Henrique Playboy vai te fazer uma pergunta Antes de ele soltar, vai te dar tapa na funda Mas se liga aí novinha, tem que ter zona dona Vai, toma, toma, toma Me toma, toma Me toma, toma Olha o que eu tenho aqui Me deixa desse, deixa meu Playboy Aquece meu Playboy E daquele jeitinho Três, dois Batida Três Fogo, Bruninho Lá vai, fogo Fogo, fogo Fogo, fogo Fogo, fogo Fogo, fogo Foda na teta, novinha, pega a visão Puta gania, vou chegar coladão Menos de um minuto Mostra o bagulho então, deixa comigo O Henrique Playboy Vada o, vada o, primeiro tu recola, depois senta no pé Vada o, vada o, vada o, vada o, primeiro tu recola, depois senta no pé Deixa aquela base play, aquela base amor O que que cê quer? Eita, Bruninho Bora começar, bora começar Ai, ai, ai Henrique Playboy tá tocando na missão Foi, vada o É que ela pode muito bem Igual ela eu acho que não tem um negócio de quatro novinha, você é sensacional Hoje o vento favoreceu, Daniel Um copão de uísque, balinha do amor, sem grama de rache, hoje eu tô que tô É DJ, moleque Um copão de uísque, balinha do amor, sem grama de rache, hoje eu tô que tô Aqui no bailão, meu bonde tá poderoso, no bico do fuzil, ela vai sentar de novo Obrigado meu parceiro, Daniel, e assina o vicião Dois sabor, mano Vem pra minha tropa, o serol é fininho Ela quer sentar só porque eu sou tapicante, do terno de gala, eu tô muito errada Hein rapaz, eu vou cair aqui Ela tá meio assim, já jogou a minha planta, minha cara é bom dela mexer Ela quer me dar só porque eu sou tapicante, do terno de gala, eu tô no serrão no meio do baile Daqui, daqui depois de um tempo, isso vai dar Bora ver minha produção, esse palco, pelo amor de Deus Vamos lá pro quarto e o palácio vai balançar Vou falar agora, vê se não bate biela, os dez mandam Foda! Dentro da favela, o primeiro mandamento, é não tabuetar, baguete da favela Não pode morar, no segundo mandamento, já já eu vou dizer Com a mulher dos amigos, não se deve mexer O terceiro mandamento, eu vou dizer também, é levado primeiro Olha o que ela tem, moleque Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada Olha esse bicho Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem, os olhos se encheram de lágrimas Não dança mais não, hein E agora tô num beco sem saída, porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei a quem se faz, a quem se faz Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Obrigado minha parceira, mamar também igual a gente Obrigado meu amor Um beijo pra você com todo carinho do seu play Somos juntos Vou voltar pra você Que que ela quer? Você acabou de me perder Ai, ai, ai Passa noites em claro Com solidão ao meu lado Vendo suas fotos Como aguentar Eita, o que que eu disse? Noite eu fico vendo Obrigado meu parceiro, o Gabriel também tá com a gente Pensando em Teratec, internet Rock da referência Jesus, Jesus Eu entendo Não posso te amar Por isso eu tenho Obrigado meu parceiro, o William também tá ali pra vocês com a gente Passa noites S.S.D.S. O William é Marlene Boa noite, eu te ligo pra saber como estás Ainda bem sem mim Ajuda nós, hein Pra ninguém vai entender Se eu contar essa história é para alguém Por isso eu sofro Quero me arrisgar Sei que não é certo Sei que não é certo Mas não quero te Bora Martins E aí meu parceiro Elias Ossia, cadê você? Você, você, você Deixa o William aqui Vou correndo Não quer se virar É o nome da emoção Sei que é errado Viver o amor a trem Henrique Henrique, playboy Viver o amor a trem O homem é amor Fala meu parceiro Rei da água Cadê você? Para a Nogueira Oficina Nogueira Taraneta Vem com a gente O Alisar aqui O Amadeus Vem com a gente E aí Que é a loja Hoje eu escutei Uma canção de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você Hoje eu li O poema de amor Eu livrei de você Um abraço A dona família É do Daniel Do Rezinha Que gostou de com a gente É um privilégio Que honra Que honra Sim, meu amor A dona aumenta a solidão Sufoca cada dia Mas bate a vontade aqui De te ligar Saber a resposta sim pra mim DJ J.J. DJ Andalacos O Homem da CB300 O Problemático do Juruna O Homem da CB300 O Homem da CB300 Lembrei de você Acreditei numa história de amor E você nem me avisou Que era só uma grande ilusão E pensei O Rony do Açai também com a gente, a tagadista Fora meus meninos, abraçadinhos Por saber se sofre o meu pobre Fora Jesus Cheguei, cheguei Se me perguntar já nem me lembro mais Se alguma vez te vi mais Que me fiz esse chorar por causa de um amor Me dei a você e esqueci de mim E agora o que me resta é o fim Só quero um remédio que me cure dessa dor Eu já lutei pra superar Não mais te amar Mas eu lembro O novo amor já fui buscar Pra não chorar Mas eu lembro De nós dois De nós dois Eu acreditei numa história de amor E você nem me avisou Que era só uma grande ilusão Pede nos seus beijos E você não te diz que não quer saber Se sofre o meu pobre coração Calma, amor! Ai meu Deus Eu tô passando mal Tome tremendo todo Com o passinho do Tremendo 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 Pega o pichão Pega a visão 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 Joga! Joga! Hoje é bordo e chamando teu nome Sentir o cheiro até do teu perfume Diga amor! Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Língua de amor É um sentimento que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta a minha paz O que você quer, minha mãe? Mas sem você eu não aguento Se eu não consigo te esquecer Eu nem me entrego a você Vou deixar uma batida aqui pra você Gostoso, hein? Chega! Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor Hoje tu bebe de gelar Agora eu posso dizer O que você quer, minha mãe? O que você quer, minha mãe? O que você quer, minha mãe? Quando o amor acaba O coração é o nome da emoção da Guajê Será da chapa do pensão Deve ser outra pessoa É a lista hoje, hein? Um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceria Hoje é o dia de quem, Gabriel? Gabriel! Dia da mentira Porque eu brinquei Porque eu brinquei Porque eu brinquei Na verdade hoje é o primeiro dia Joga! Joga! Escuta o que eu vou te falar Sonho eu perdi a não ser Os detalhes não ser Como um pesadelo Isaac Bebomás Com o meu DJ Aqui com a gente Playboy Pesco Nesse sonho ruim É ser longe de mim Sem mandar Meu anjo Pesco Sou de sua visão E o meu coração Te chama Diga bem baixinho, vai! Meu anjo É sempre assim Os sonhos vêm Vão pensar Aqui Escuta o que eu vou te falar Primeiro ensaio, viu? Acabou A gente vai ensaiar a primeira parte E a segunda depois, ó Calma, só o primeiro Você me engana Um, dois, três, três Acertou de mezer Dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber O que você tem a dizer? Diz baixinho, baixinho Vai ver que não valeu a pena Por quê? Me deixa ir Eu decidi Nós vamos, Jackson Não vou voltar Não vou superar O gritinho Vai! O que decidiu Vai ter que aguentar E o calotinho Prefiro ser puta Do que voltar Tu gosta, né, Jesus? De nós dois Eu não vou lembrar Prefiro ser puta Do que voltar Ah, não Prefiro ser puta Do que voltar Ei, miserável Hoje eu conto E chamando teu nome Sentir o cheiro Até do teu perfume Talvez seja Uma sacra de amor Fala, Bruninho Fala, Bruninho Fala, Bruninho Fala, Bruninho Alguém sabe Como eu não se some Se tem algum remédio Boa gente, nossa dona Sem fome Daquele jeito Que te agradece Dando carinho Essa rapaziada E menino É um sentimento Que bagunça a mente De pendor decente Que acelera o todo Júnior mecânico Traz de volta Minha mãe Sem você Eu não aguento mais Boa gente, dona rapaziada Se encontrando Um braço e espaço Daquele livre Pra você e com os amigos Sorteca na resenha Só de voz Pego a você Playboy Pego a você Eita, Fábio Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil de um Que não era acabou Mas não tem ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Moço e foi sucesso Do tal Daniel Isso é resenha Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Três Dois Joga aí Joga aí Joga aí Garotinho na magia Também com a gente A primeira dama Esta aqui é a Andresa Boa Andresa Nós dois precisamos conversar Eita, Fábio Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro Meu parceiro Grau Só que é ao lado Com a gente o João Você foi meu primeiro Banda, rapaz Ela tá com a gente Mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro Tô tentando sossegar Tu entende Que bom que você desce Eu errou Eu tentei te ligar Você não quis me atender Já chegando o aniversário Do Chelsea no Brasil Família GDR Ora acesso Um agente Que se você quiser voltar Pra somar Como mais um É dois Quero a máquina do tempo Reservar nossos momentos Um abraço da galera Se quiser voltar Pra somar Como mais um É dois Quero a máquina do tempo Reservar nossos momentos Pra sempre eu e você Amo você Não dá pra esconder Esse amor tão forte Toma conta do meu ser Eu amo você Preciso te ter Ele que gosta da sagrada Falou de lado És a razão do meu ser O que que é na Tchim Jó? Tchim Jó Tchim Jó Tchim Jó Isso é amor Eu não posso negar Com você Chego a perder o mar Onde você for Bora baixinho Eu vou com você Me tirar de casa DJ do Mano e o Ian da Vila Eita que é muito DJ Toda noite que eu sonho Só vejo você Quantas horas e minutos Só pra te ter amor Linda em meus braços Eu ando por aí Querendo te encontrar Toda mulher que vejo Imagino você Onde você está Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem O braço e sai lá Lá também com a gente Isaac E o Rodrigo não vai Só de emoção É, Willi Minha vida dediquei A esse amor que nunca Play, play, play Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças O polêmico do Pará Olha os lançadores A hora 100% Automotivo Tinha que ser o Galaxi Para mim que tu amava Em várias cartas Raviscadas Com palavras Onde tu lembra? Ei pai, olha pra mim Estou precisando te falar Que outra pessoa não há Cheguei em casa Foi só um drink Lá no bar Esperando a chuva passar Boa tona Minha camisa Você deixou na despedida Aquela velha limpeza, Jonathan Agora vem dizer Que estou mentindo Que te enxergar Logo mais, meus meninos Foque da referência Eles que comandam Que não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa E anoiteceu Por nossos filhos Não vou embora Fale comigo Me escuta Estou pensando em ti Mas você não está aqui Me dá mais uma chance Meu amor Volte Playboy Faço o que preciso for Até te peço por favor Me diga onde você está Amor Que eu vou te enxergar Hoje eu estou com o Matheus No som da galera Que te conheci Esperando por você Curtindo o novo Fim Sem fim Rosinado do Ponte No Guaraná Já saquei também Foi só que eu vou E o primeiro O que aconteceu Fui Fim 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 Entre você Pra sua voz Mais bela Canção Te admirando E a janela Amor Da janela Do meu Coração E as latindas Estou se encontrando Hoje aqui no Botana E a gente Vai curtindo Uma boa A galera Endoidando tudo Batendo aquela resenha Com os amigos Desse ali Ai, 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 ai Posso amar? Posso amar? Quero me arriscar Sei que não é certo Mas não quero te perder Eu te amo Deixa ele aqui Vou correndo encontrar você Sei que é errado Viver o amor a três Sei que é errado Viver o amor a três Olha o que ele diz Tá espelhado Cama redonda Faz um movimento Quarto relato Fogo na bomba Fumaça no vento De frente de lado Pra cima Por baixo Gêmeo no bachinho Com amor e com carinho Faz o vulquim Que sentando De quarto Tem no chupi Chupi Bababim Chama! Ai, 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 ai DJ Ai, ai, DJ Isso não é legal Ai, ai, DJ Isso não é legal Joga! Joga! E toda vez que eu vejo o passado Vou sentindo que ao teu lado Sempre te pertence Hoje o Grausso tá estranho Viu, Grausso? É Até a fase de acender Chele Motos Sempre em patrocínio E eu não Doutora Diary Ribeiro Obrigado pelo carinho Bruninho! Você tem um sonho? Sonho para ti Sonho para ti Sonho para ti Sonho para ti Banda, aviões, aviões do Melody O voo do sucesso O amor até faz o GSM De cada parte da minha alma Cada espaço do meu ser Já não entendo o coração Minutos para não ter Sonho para ti Na batida play, na batida play Ai, ai, ai Essa aqui quem gosta é o Bruninho aqui Ainda vou cair aqui Segura Mas ele tava esperando, não tava Chega aí Calma que ainda não é Hoje é a hora de música boa, seu amigo Aquele momento que o senhor olha pra cerveja e diz É agora Então tudo bem Você decidiu pensar mais Playboy Em meio a nossa crise Se é assim, tanto faz Não é o final A gente dá certo Te fiz mil apelos Você nem ligou Seu orgulho pode acabar com tudo Rona B, CHD e gols Eu quero te falar Que meu corpo sente a falta do seu corpo Senta e me ouve Não se abre mão De um grande amor Galera do Sol do Motivo Tocando educadamente Mostrando Que o nosso movimento É respeitoso, educado E aí, PC Difícil, mas vou mudar Meu bem, não desista de me amar Quando eu te conheci Minha vida transformou O que que mudou? O que que mudou? O que que mudou? Mudou Eu era infeliz E agora sei o que é O amor Não aceito que tudo acabe assim Para o mundo inteiro ouvir Eu não vou te deixar Nem te perder Relaxa tua mente Beba pra cerveja com a neve Seu calor Vem na manhã Naquela resenha Não sei viver De boa De boa Falar o nosso amor Olha que Deus Pois eu faço o que for Meu bem E meus beijos Eu sofro do mal Você não entendeu Só eu sei O que a nossa vida Em rotina Eita cabelinho Eita cabelinho Milgrão Matheus Henix O que eu quero é reacemper a chama Meu parceiro rei da água Lá na Fênix E Caio Ramon Oliveira O Glaucio A gente pode ser feliz Nosso amor não morre Como é que é, Gabriel? Ou calma as nós que só cantou corações Que sofreram Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Tá chegando por aí o rock da referência Então, amor Essa aqui eu deixo pra você Não sei mais o que fazer Pra você perceber Que eu sou o seu amor Já fiz mil declarações E você Essa galera da Fênix E sempre com eu Playboy Tento chamar atenção E me reaproximar Te lançando o meu olhar Obrigado meus amigos Obrigado Meus sonhos sem querer Eu me vejo com você Obrigado Paulinho, Bruninho, Jesus Somos juntos Eu já fiz De tudo Mas você não vê Alô Jackson Até já tentei me entregar Pra valer Você não entende Que às vezes O amor tá tão perto espelho Rapinha que gosta dessa No final de festa Você não entende Galinhos criticado E a família Projeto X Pelo seu amor E aí Jackson Obrigado gente Com todo o carinho de vocês Festa solidária na tosse e fome Nosso resino oficial Galera do rock Obrigado Daniel, Garrincha Vocês são de parabéns A toda agonização E condenação Hoje Joaquim Campos Obrigado pelo apoio Meu amigo Somos juntos É o rock Tá chegando Valeu Portal Amazônia Até a próxima Somos juntos E aí E aí E aí E aí Obrigado.